Depois de cerca de cinco anos de empenho por parte da sua presidência e demais membros, a Associação de Combate ao Câncer em Piranhas, a CCP, passou a contar com um veículo para transportar pacientes piranhenses que lutam contra o câncer, principalmente aqueles que, além de enfrentar os difíceis tratamentos da doença, vivem em situação de vulnerabilidade social e, em vários momentos, não conseguem chegar até as unidades de saúde especializadas, devido à falta de recursos. Desde a fundação da CCP, em 2018, a presidente da entidade, Janete Ribeiro, colocou como uma das metas principais a aquisição de um veículo, o que foi possível após o deputado federal Rubens Ottoni destinar 300 mil reais através de emenda parlamentar ao orçamento da União. Essa van foi um projeto que nós tínhamos, portador de CA, um sonho, na verdade, que nós tínhamos, de ter o nosso veículo, porque todos são sabedores das nossas necessidades de transporte, muitas dificuldades nós já passamos, e nós nos reunimos, recebemos o convite do deputado Rubens Ottoni, esteve aqui em Piranhas, nós nos reunimos e pedimos para ele, ele sabia das nossas necessidades, e ele se comprometeu conosco de apresentar uma emenda de 300 mil reais, que seria destinado à CCP, Associação de Combate ao Câncer em Piranhas, através da Secretaria Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde. E esse sonho se tornou realidade. O veículo recebido pela CCP é uma van Renault Master, com capacidade para transportar até 14 passageiros. A Secretaria Municipal de Saúde de Piranhas, Ludiane Félix, falou da importância da chegada do novo veículo. É muito importante essa aquisição, porque vai facilitar muito a vida dessas pessoas, desses pacientes que necessitam desse transporte, com qualidade, humanizado, né, porque, querendo ou não, são pessoas que estão indefesas, são pessoas que estão precisando desse conforto. Então é muito importante essa aquisição. Ela também citou que a van, que está em operação há cerca de 30 dias no município, conta com um sistema que garante o acesso para pessoas com necessidades especiais. Essa van, ela tem uma cadeira que ela desce até a posição do chão, onde que o paciente, ele pode sentar nela, e é tipo um elevador. Então aqueles pacientes que têm dificuldade de subir, de usar mesmo aquele degrau, essa vai facilitar aí muito. É muito importante essa facilidade, porque esses pacientes, sim, necessitam de todo o nosso cuidado. Além de atender os pacientes com câncer, a partir desta semana, após entendimento entre a CCP e a Secretaria Municipal de Saúde, a van também passou a atender os pacientes que precisam se deslocar semanalmente até Iporá, onde passam por procedimentos de hemodiálise. E nós nos reunimos com o pessoal, os pacientes em tratamento, faz hemodiálise e Iporá, porque nós também sabemos da necessidade que eles têm no transporte, que não fique hoje, um, amanhã, outro, essas dificuldades. Nós sentamos com eles no dia de ontem, juntamente com o pessoal da saúde, essa parceria, e ficou decidido, entre as partes, que a van não será exclusiva para a CCP. Mas enquanto eles não têm um veículo próprio, que a nossa van, conquistada por nós, possa atendê-los segunda, quarta e sexta. Aí você pergunta assim, como que vocês vão para a Goiânia? Que dia? Nós temos que nos adequar em outros dias, para poder nós estarmos indo para a Goiânia. Porque eles precisam, e eles têm muita dificuldade. E nós nos comprometemos com eles, porque nós entendemos que a necessidade deles também é muito grande. O prefeito Marco Rogério, o chicão, foi até o estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde para conhecer melhor a van, e participou de uma demonstração do funcionamento do elevador do veículo. O chefe do Executivo Piranhense agradeceu o deputado Rubens Zottoni pelo envio dos recursos para a aquisição. Jota, queremos agradecer imensamente o nosso deputado Rubens Zottoni, que tem olhado especialmente para o nosso município, trazendo essa linda van. Então a gente sabe da grande necessidade, da real necessidade que essa van vai ter ao nosso município, que é atender pessoas que realmente necessitam, pessoas que realmente precisam desse atendimento diferenciado. Uma van zero quilômetro para atender todas as demandas que o nosso município tem. Em especial a CCP, que tinha uma grande dificuldade e hoje encontra com a van zero quilômetro para atender essas demandas com bastante qualidade e humanização a essas pessoas que tanto necessitam neste momento tão frágil da sua vida. Por fim, Janete Ribeiro explicou como funciona o agendamento para as viagens dos pacientes. A CCP está com a sala hoje, ali perto do Colégio Maria Olalha, onde era a sorveteria de Udelice. E nós temos uma pessoa, foi cedido pela Secretaria Municipal de Saúde, uma pessoa que possa atendê-los, os nossos portadores, os familiares. Nós estaremos agendando as viagens que na medida do possível nós possamos atendê-los. que nós possamos atendê-los. E nós possamos atendê-los.